Vem comigo Olha que lindo Pessoal, o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas Tais como proteína, gordura, açúcar e substâncias minerais Como por exemplo o fosfato de cálcio Fosfato de cálcio tem uma fórmula Ca3PO4-2 Aí ele diz Esses compostos orgânicos tem como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas Enquanto o mineral, no caso o fosfato de cálcio, apresenta também ligação iônica Pessoal, o interessante disso é você saber que um composto feito fosfato de cálcio Tem a ligação entre o íon cálcio e o íon fosfato Aqui a ligação é covalente Tá certo? Mas quando eu ligo o cálcio com o radical fosfato PO4 Aí a ligação é iônica Gustavo, então o composto é metade covalente e metade iônica Aí é que tá legal Quando tem uma ligação iônica O composto já é iônico Embora tenha várias covalentes Então ele pode ter uma iônica em um milhão de covalentes Ele é considerado covalente Ele é considerado iônico Se ele tiver uma iônica e milhões de covalentes, milhões de covalentes Ele é considerado iônico Basta ter uma ligação iônica pra ser iônico Basta ter uma, uma, uma ligação iônica Uma, ele já é iônico Independente de quantas covalentes ele tiver Então nesse caso ele tem covalente do fosfato P e O são covalentes, né? Mas a gente considera ele um composto iônico A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos? Não A ligação covalente se faz por transferência de elétrons? Não Ligação covalente, covalente é co-partilhamento Covalente é co-partilhamento C, a ligação covalente se faz por atração de cargas? Não Carga, íon, 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 íônica, íon, íônica, íon, íônica D, a ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas E a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos Ligação iônica é entre íons Iônica, íons Iônica, íon Iônica, íon E deve ser letra E, né? A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons E a ligação iônica por transferência de elétrons Transferência O cátion perde, o ânion ganha Cátion e ânion são íons Ion, iônica Ion, iônica Átomos compartilhando covalente Compartilhando covalente Compartilhando covalente Então, a gente já sabe Metal com não metal, iônica Metal com não metal, iônica Metal com não metal, iônica E não metal com não metal, covalente Não metal com não metal, covalente